Você joga CSGO e tem vontade de ter muitas skins? Então venha conhecer o Keydrop, o maior e melhor site de skins CSGO. Lá você pode abrir caixas com um valor muito mais baixo e garantir sua primeira faquinha no CSGO. Além disso, mensalmente eu sorteio facas e skins pra quem depositar com o cupom CSR e preencher o formulário da descrição. Então deposite agora mesmo com o cupom CSR e deixe seu inventário do CSGO muito mais completo. Mano, vai ser lindo, ó. Se liga só, rapaziada. Eu vou smokear janela. Eu preciso de uma smoke dropada aqui pra mim. Quem que faz? Meme, ok. E eu faço... Eu faço a outra, eu faço, relaxa. Eu vou smokear L, janela, a gente vai subir 3 pela liga, 2 cavernas, tá? Vou smokear janela primeiro. Eu e Aya na caverna, você... Cadê outro smoke? Ah, tá aqui, beleza. Espera, galera, vocês esperam. Quando vocês estiverem na boca do jungle, avisa que eu... Da liga, avisa que eu vou bangar o jungle. Banguei jungle agora. Bora, Aya. Tem um jungle, jungle... O CT. Ai, eu morri de lado, o CT. Jungle. Pega, pega. Boa, Seve. Pega esse quadro e já planta. E o outro não tem. Cuidado com o CT. Tá plantado fechado. Ah, plantou. Perfeito. Plantou pra você, tá, Seve. Tá abriu no mercado também, tá abriu no mercado. Ganha tempo, Aya. Fica a areia fechado. Perfeito. Só fica assim, mano. Agachadinho. Tá os dois CT, tá os dois CT. Aí, maravilha. Um de bolts. Abriu. Tá plantado pra você. Relaxa, 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 relaxa. Arrisca que não tem kit. Se defesar direto, mérito dele, mano. Aí, relaxa, filho. Aí, ó, que lindo. Calma, ó. Não perde nunca isso aí. Boa. Jogou muito, jogou muito. Que escaração. Tô jogando com os membros, com os alunos aqui, Calen. As calma são segredos, se você quiser fazer parte. Passei E. Cara louco. Passou L na smoke? Vambora, então. Fui também. Não, não, cura. Peguei um tapete, tapete. Peguei tapete. Cabeça. Se quiser ficar pra mirar, serve. Olha fora, tipo, pra mim. Tem um joint. Eu só tô aqui quebrando a rotação. Sai que é meu, serve. Olha pro tapete. Tá olhando o tapete. Ó, jungle. Sai que é meu, serve. Falei pra você sair. Eu falei pra você sair. Agora, rapaziada, a gente vai fazer... Deixa um smoke pra mim ali. Ah, é. Lá na... Na esquerda. Na esquerda. Tá, faz aí. Então eu faço... A minha liga. Vamos passar L, tá? Split L, Gabs e CSR na B. Vocês passando L. Ok. Nossa, eu fiz janela também. Que animal. Espera a smoke liga cair, galera. Espera a smoke liga, pelo amor de Deus. Eu pareço um mid-cego. Alguém meio. Quando tiverem Edward... Quer dizer... Walk, Gabs. Passa aí, ele. Tá, com Edward. Bora, Gabs. Correndo. Edward, Edward, Edward. Bomb. Bomb, bomb. Molei ele. Peguei ele. Como é que eu já tenho? Corta. Alright, my baby. Alright, baby. I got it. I got it. I got it. Alright. I got it. I got it. I got it. I got it. Eu tenho ele, meu amigo! Caramba, isso sim é um cliente bonito. Faz ele, faz ele, eu faço janela. Salve o Czinho. Salve. De boa, Zart. Zart mandou um salve, GST. Flechei e liga, Gabs. Vira e mata o cara. Virou, virou o Gabs. Vai. Tá cego. Sanduba. É, Sanduba. Mais um Sanduba. Mirei ele pra você. Mirei ele pra você. Peguei rato. Peguei, Django. Sanduba. Uh, a time. Que bonita a comunicação, Meme. Parece o Codizera falando. Janela. Obrigado pelo drop, por sinal. Peguei costas aí. Peguei costas aí. Vamos subir, Liga. Aproveita vocês aí, ó. Vou molar L. Trade a... Linda trade, Meme. Bora. C4 base. C4 base. Um L. Um L, meu Deus. Fiz a caia no meu pé. Areia, areia. Impossível. Peguei areia. Muito obrigado. Tá, tem um cara L aqui, mano. C4 não é deles. Não, C4 não é deles. L voltou. Ah, tem um alto tempo. Buraco. Cê tá de óbito. Um alto, buraco do L. Tá. Ele foi em janelas. Ele comeu o buraco. Tinha um AK, um M4L aqui. Tá atrás do bomb. É o OP agora. Cuidado. Ok. Nossa, não. Ele já tava aqui, mano. Que isso. Olha, pegou. Tchic, tchic. Opa. Tem que ter o emoji. Tem que ter o emoji, né? Tem que ter o emoji. Fica bem-vindo. Mas o rosto tá no meio. Me smokeou o palácio. Boa. Nossa, eu vou passar o palácio aqui com você. Mas tá jovem o nosso, que diabo. Tô nosso. Passei, ó. Vou molar ele. Vou molar ele, Django. Ok, ok. Pode plantar aqui no fogo, tá? Cuidado, CT. CT bangou. Pode plantar, pode plantar. Tem que ter o chat. Vão embora. Boa. Mais cruzadinho, cruzadinho. Rato, rato, rato. Liga. Peguei. Meio é meu. Já foi. Só isso, só isso. Mais um rato Cuidado o tapete Cuidado o tapete Tapete, tapete, tapete É, bebê Mais um tapete? Eita, meme E dá ban E dá tiro É É É É um novo homem Isso aqui é igual mágica Mano, agora cada um vai tirar uma da cartola, velho Eu já tirei uma da cartola aqui no meio Quer um pezinho no rato? Essa aqui Essa aqui é pro Lange Ó Essa aqui é pro Lange Pô, meme, joga muito Pro Lange, a próxima é pro Logic Meus alunos do curso Queridos Acabou esse bloco de janela, não vê nada a meio Nem rato Vai ter um tapete aqui Ah, já vai? Já vai, meme Quem banga a meio Seve Chenko Quem banga a meio Vou dar um sem mira nele Sai, Gabs Sai que é meu sem mira Carroça Tá É, carroça ainda Opa Gabs tá morto, galera Não, ele não quer puxar o M4 Ele tá rebelde, vocês viram Aí, ó Nossa GG ou 12 de 4? Meu Deus, amor Gabs tá louco pra entregar vantagem ali no meio Tá Eu duvido se dá um tap nele, Gabs Digo Eu também Sai, 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 sai Só se preocupa a Aya Só liga agora Galera, depois dessa aqui vai ter sorteio, hein Fica aí Vai ter sorteio Ó, ó O Aya tá no pique do Crown de Pique Ó, matou o Alpi Deve tá a ponta, hein, marutado Falasso, talvez Ah, já saiu Ah, oi Plantando C Mais uma partida Com sucesso aqui com os membros O Segredo dos Pros Calamação Segredo Ou entre na descrição aí Beleza? Um beijo E a GG Easy Abraça Moleque Sai no pinote Esses bonecos Sem braço Na posição de bote MNR é bigode CSR é até bigode Maluco É patente alta E nem precisa de bigode Então streifa Banga Ruxa Mata Puxa Uma giga E dá um Tiro na lá